Oração por mudanças que só o Espírito Santo pode operar. E antes de orar eu quero convidá-lo a ler comigo a passagem bíblica do livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Jesus maravilhoso, Jesus bendito, Espírito Santo excelente, Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, buscamos do Senhor nessa noite as mudanças que só o Teu Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Milhares de homens e mulheres estão conosco agora, Senhor, acessando esse conteúdo e buscando a Tua presença. Nesse verdadeiro culto de oração, nessa reunião de oração. Lugar que o Senhor tem separado, cenáculo espiritual. Lugar onde temos buscado, intercedido, clamado, feito súplicas, ações e graças, deprecações, gratidão, adoração através da oração. Temos a Deus aqui nesse ambiente, nesse espaço, com muitos irmãos, no Brasil e no mundo. Buscado conforto, esperança, renovo, paz. Confessado nossos pecados, pedido a Tua misericórdia. E uma vez mais chegamos dentro de Ti clamando por mudanças, Deus. Nas nossas vidas, na vida daqueles a quem amamos, dos nossos próximos, dos nossos familiares. Talvez alguns aqui vão estar orando por esposas, por maridos, por filhos, por pastores, por líderes, por apóstolos, por profetas, por mestres, por evangelistas, por líderes do Ministério de Música, por diáconos, por gente do staff, da parte administrativa, por líderes de eventos, intercessores. Pessoas vão orar aqui, Senhor, por líderes de diferentes ministérios da Tua igreja. Outros vão orar por chefes, patrões, gerentes, sócios, diretores, CEOs. Aqueles que estão hierarquicamente acima de nós nas organizações. Alguns, ó Deus, vão orar por governantes, autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, das forças militares. Senhor, cada um aqui vai buscar diante de Ti, coloca diante do Senhor, nesse tema e nessa oportunidade de oração, situações em vidas, em pessoas, ó Deus, que envolvem caráter, temperamento, modo de ser, vícios, hábitos, trejeitos, mentalidades que só o Teu Espírito Santo pode mudar. Deus, sabemos que por Teu Espírito não há nada impossível. O Senhor é quem opera tudo em todos. Senhor, não há uma natureza, um temperamento, um caráter, um modo de ser que o Senhor não consiga mudar. Aperfeiçoar, libertar, curar, sarar, corrigir, endireitar. Não há, Senhor, mania, não há hábito, não há vício, não há engodo, engano. O Senhor não possa destruir, desfazer, não há visão equivocada, não há, Senhor, ouvidos tapados, não há, Senhor, bocas fechadas, dureza de serviço, não há desobediências, ó Deus, cotumazes, cotumazes. Não há, Senhor Jesus, hábitos e vícios reiterados que o Senhor não possa destruir. Inclusive o Senhor pode operar, Senhor, a abertura nos corações para que isso aconteça, porque o Senhor é quem convence os homens do pecado, do juízo, da justiça. Sabemos disso, Senhor. Então nós oramos, Espírito Santo, porque nós cremos no Teu poder. E nós nos colocamos em De Ti para o Senhor abrir a nossa vida e fazer a Tua cirurgia, a Tua operação, a Tua intervenção. E modificar e alterar todas as coisas. Muda a nossa vida, Espírito Santo, é o que nós te pedimos nesse momento. Oramos pelas mudanças, ó Deus, em situações, em ambientes, em relacionamentos que só o Senhor pode operar. Maridos que já não amam mais as esposas, esposas que já não amam mais os maridos. Filhos que são contra pais, pais que são contra filhos. líderes que não se entendem, não confiam uns nos outros, não conseguem cooperar, não conseguem andar juntos. Motivações equivocadas, vaidades, orgulhos, estrelismos, Senhor, dureza de caráter, malícia, má fé. Pessoas, ó Deus, que buscam se locupletar, tirar proveito das situações. Pessoas que não servem, pessoas que não gostam de servir, só querem ser servidas, servidos. Pessoas, ó Deus, que têm dificuldades em se submeter, em disciplinas, em pagarem suas contas, em te buscarem. Gente que faz a tua obra relaxadamente, fraudulentamente. Pessoas que não buscam excelência. Senhor, talvez pessoas que estão engordadas com pensamentos, visões que nada tem a ver com a tua palavra. Deus, não há um peso de julgamento aqui na nossa oração. Quem somos nós para julgar alguém? Também nos colocamos dentro de ti. Essa oração é primeiro para nós, reconhecendo que há muitas áreas em que carecemos das suas mudanças. Deus, nós buscamos diante do Senhor. Espírito Santo, entra no nosso consciente, inconsciente, subconsciente, mente, desejos, vontades, emoções, no nosso querer, no nosso gostar. Vai no profundo do nosso ser, no nosso olhar, no nosso entender, no nosso compreender de todas as coisas. E opera as tuas mudanças, as tuas transformações. Aquilo que só o Espírito Santo detém poder para mudar. Nos colocamos, ó Deus, abertos, susceptíveis à tua graça, à tua atuação. Como diz a palavra que lemos aqui, nós temos essa certeza. Que o Senhor começou em nós uma boa obra. E vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Até que seja formada em nós a medida completa da estatura de Cristo. Há varões e varoas perfeitos, perfeitas. A gente que expressa a tua imagem e semelhança. Há pessoas, às vezes, que manifestam o teu amor, a tua graça, que são a tua extensão. Aonde estiverem. Não falamos de perfeccionismo, mas falamos de um Senhor, um Deus, restaurando, redimindo, Senhor, a tua criação, a tua criatura. Transformando todas as coisas de volta. Fazendo voltar, convergir a tua imagem e semelhança, que foi danificada pelo pecado. E no teu processo de santificação, aperfeiçoamento, na atuação do teu Espírito Santo em todos os nossos sentidos espirituais. Espirituais, humanos, intelectuais, mentais, alma, corpo, espírito. O Senhor pode, sim, nos transformar dia em dia, hora a hora, minuto a minuto, a tua imagem e semelhança. Buscamos isso. Reconhecer no Espírito Santo que só o Senhor pode operar determinadas mudanças em nosso ser, em nossa vida e em nossa história. Então, fica à vontade, Senhor. Fica à vontade entre nós. Entra com o teu poder, com o nosso arbítrio, Pai. Optamos por receber os teus tratamentos, as tuas modificações, a tua intervenção no curso das nossas vidas. Das nossas vidas. Espírito Santo, visita cada homem e cada mulher com essa compreensão agora enquanto oramos. Dá uma noite transformadora. Dá dias, meses, anos, um futuro diário, Senhor, de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento da tua boa obra até o dia de Jesus Cristo. Muda a nossa vida, Espírito Santo, é o que buscamos. Em teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Para sempre. Amém. 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 Obrigado.